Boa noite pessoal, aqui é o Marcelo do canal do Binix, estou apresentando para vocês aqui hoje o Intel Core i7, 4ª geração, teclado luminoso, 4GB de memória, 1GB de memória de vídeo, placa MD, processador Intel Core i7, 4ª geração. Ele vai mostrar aqui para vocês hoje, pessoal, meu filho, vai comandar o vídeo aqui hoje e vai mostrar esse notebook aqui com um jogo. Fala aí, Michael. E aí pessoal, o jogo aqui é Valorant, ele é bem famoso nos dias de hoje. E aqui como vocês podem ver, o FPS está dando no limite, 60, e o mínimo que vai é 40, e isso na qualidade baixa. Agora eu vou passar para a média, como vocês podem ver, não muda quase nada, o limite é estável, 60 FPS. Aqui eu estou jogando online, disputa de spikes, não diminui nada de FPS, é o mesmo em tudo. E o que dá isso, pessoal, a qualidade baixa e média, alta não vai, porque se for na alta, o FPS vai cair muito, e também não interfere em quase nada. Média baixa é melhor para você jogar. Ok, pessoal, ele mostrou aqui para vocês o desempenho do jogo, eu não manjo muito do jogo, eu pedi para ele fazer esse trechinho do vídeo aqui. Mais alguma coisa, Mike, para falar sobre o jogo? Sim. Está utilizando aqui a placa de vídeo AMD, eu vou mostrar para vocês as configurações do notch. O notebook está segurando a bateria, ele não está ligado no automato, tá? Bateria que vai é uma bateria nova. É um notebook sem marcas de uso. Notebook perfeito para você utilizar aí no seu home office, inclusive para alguns jogos tipo esse que está jogando aqui. Eu vou sair aqui dessa tela de jogo e vou mostrar para vocês aqui agora a configuração. Agora eu vou sair aqui do jogo, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui as configurações do notebook. Pronto, pessoal, eu estou aqui agora no notebook, vou mostrar para vocês aqui a configuração do vídeo pelo DXIAG. Como vocês podem ver, aqui a configuração dele, deixa eu dar um foco aqui na imagem, é um Intel Core i7, quarta geração, 4600U, 2.10 até 2.7 GHz. É um super notebook, pessoal, turbinadíssimo, com placa de vídeo. Se você estava querendo um notebook turbinado, notebook bonito, no estilo ultrabook, pessoal, é esse aqui. Estilo não, ele é um ultrabook, né? Esse notebook aqui está por apenas uma bagatela de R$2.800,00. Pessoal, não perca essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade. Esse notebook aqui está em promoção hoje, está em destaque hoje no meu site, tá? Você pode estar entrando em contato comigo, o meu contato vai estar na descrição. O teclado dele é iluminado, podem ver. Vou até apagar um pouquinho a luz aqui para destacar, ó. Lindão, parece uma nave esse notch aqui. Esse set com placa de vídeo, desse modelo aqui, eu nunca mostrei. Mostrei apenas com versão com placa de vídeo integrada, com placa de vídeo com memória compartilhada com o processador. Esse aqui, a placa de vídeo dele é dedicada. Se você está querendo uma placa de vídeo dedicada para rodar seu AutoCAD, seu Photoshop, um programa bem pesado, e até, inclusive, alguns jogos que eu mostrei aqui no início do vídeo, meu filho mostrou, né? Pessoal, não perca esta oportunidade. Eu vou mostrar aqui para vocês a carcaça dele agora, tá? Ó, a carcaça dele aqui está lindona. Tem só um adesivo aqui, mas eu vou tirar ele daqui a pouco. Esse notebook, pessoal, não tem marca de uso nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele é todo em alumínio metálico. Metálico, é claro, né? Ele é um alumínio escovado. E você, pessoal, não pode perder essa oportunidade. Você que mora aí fora do estado de São Paulo, pode entrar em contato comigo agora. A gente pode fechar negócio, tá? O meu contato vai estar na descrição. O que eu posso fazer? Você pode pagar via Mercado Pago. E eu envio o link para você. E no outro dia, eu vou enviar para você o código de rastreio. Já estou vendendo em vários lugares do Brasil. Vocês podem ver nos comentários aí que alguns inscritos já compraram comigo. E as pessoas que compraram comigo já estão com o notebook. E adoraram o produto que chegou lá, certo? Alguns demoraram um pouquinho devido ao atraso do correio. Certo? Eu vou colocar aqui um movie trailer para vocês. Demonstrar aqui o áudio e vídeo dele. Como vocês podem ver, ele está utilizando SSD 240 GB. Que vai deixar ele mais rápido ainda. Nas execuções aplicativas, na abertura dos programas. Vamos ouvir um pouquinho agora do áudio e vídeo dele. Vou pular aqui as propagandas. Vamos lá então. Excelente qualidade de imagem. Responde rápido aos comandos. Certo? Placa de vídeo dedicada de 1 GB. 4 GB de memória. 240 GB de SSD. Pessoal, hoje eu cheguei aos 500 inscritos. E gostaria de, por favor, vocês se inscreverem no meu canal. Deixem um like. Deixem um comentário, por favor. E o meu vídeo, os meus vídeos ganharem relevância no canal do YouTube. Tá bom? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Por favor, se você estiver interessado, entre em contato comigo já. Já tem gente me ligando. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Cortar esse vídeo.